Você tá brincando? É, eu não vou buscar o verbo querer. É, é que ele tá querendo, vou te ver. Eu quero, você me quer, vem! Que safado, eu sei bem o que ele quer. Ele quer você. Quem é aquele cara olhando pra gente? O quê? Que cara? Aquele cara ali. Ah, como é? Deve ser algum carado atrás de menininhas, tá? Ah, tá, peraí, peraí, olha só isso. Ô, ô, maluco, ô, maluco, você gosta de garotinhas? Então vem aqui me preparar! Não, para! Ei, para! Ei, esquisitão, meu pai é o xerife, tá? Por que não volta pro buraco de onde saiu? Viu? Eu disse, ele era só um imbecil, tarado. Tarado safado. Vocês são loucas, esse cara pode ser perigoso. Ah, como é? Relaxa, o que ele pode fazer? Eu não sei. Se liga só, você devia sair com ele. Devia sim. Vamos.